Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de No Provador e hoje a gente começa semana especial de No Provador final de ano. Então vamos ter No Provador hoje, quarta, quinta e sexta-feira. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa nos comentários qual que é o seu look favorito, qual que é a sua peça favorita, o que você usaria ou não. Então me diga também se você usaria no Natal ou no Ano Novo, eu vou adorar saber, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, a gente tem cinco vídeos na semana, muito conteúdo bacana que você não pode perder de segunda a sexta-feira. Agora vem comigo ver o que eu encontrei por lá. E o esquema desse celular novo que eu consigo jogar ele mais pra trás, vocês conseguem ver o look inteiro. Vocês gostaram? Ou vocês preferem assim? Que eu vou mostrando aos pouquinhos, tá vendo? Acho que eu vou fazer os dois, né? Assim, agrada a sua do mundo. Pelo menos agrada a maior parte das pessoas, né? Esse vestido, gente, bem tematiquinho, bem natalino, né? Vermelho, vermelho lindo, maravilhoso. Ele só está desmantelado aqui, né? Mas tirando isso, ele é bem bonito. Adoro essas coisas mais temáticas, né? Adoro esse rolê temático, acho que... Ah, não sei, gente, acho divertido, enfim. Adoro usar vermelho no Natal, acho muito, muito lindo. Esse vestido está bem bonito. Eu peguei no tamanho P, mas eu acho que... Peguei no tamanho P, acho que rolava pegar no tamanho PP, tá? Mas assim, ele está bem tranquilinho, só que ele está sobrando um pouquinho aqui, tá vendo? Mas, gente, fiquei com receio de pegar, porque eu, quando eu sou... Quando eu incluí essa parte superior, eu costumo ser P, sabe? Mas ele ficou bem bom, eu acho que talvez o PP rolaria. Não sei se ia ficar muito esturricado, né? Mas aqui está bem confortável, tá? E eu estou preferindo esse negócio mais confortável, não tão apertado e tal, não fica marcando tanto. Prefiro assim, tá? Vou mostrar ele aqui, ó, um pouquinho mais de longe, para vocês conseguirem ver. Ele por inteiro, tá vendo? Ó, dá para colocar um salto, dá para colocar um tênisinho, uma rasteirinha. Se você quiser fazer um high-low, dá para jogar um tênisinho, jogar uma jaquetinha jeans, ó. Acabou. Você pode usar ele no Natal, mais arrumadinha, né? De saltinho. E depois, para você usar ele na vida, gente, porque a gente tem que fazer isso com as coisas, tá? A gente tem que usar na vida também. Você joga um tênis e uma jaquetinha jeans. Pronto. Já era. Você consegue aproveitar ele super bem. Gente, escolhi esse vestido pensando na galera que vai passar ano novo em casa. Olha o conforto disso daqui, gente. Vê se eu posso com isso. Não é uma coisa linda de meu Deus? Ó. Né? Muito, muito, muito confortável. Estou gostando muito de vestido longo. Inclusive, estou com um vestido longo. Acho que alonga a gente, né? Deixa a gente elegante. E, nossa, a gente fica arrumada espontaneamente, né? Mesmo sendo esse material mais soltinho, né? Muito gostoso, gente. Parece que eu estou sendo abraçada pela roupa. Sério. Esse tecido é super confortável. Super gostosinho. Assim, conforto. Esse vestido é do rolê das meninas do conforto, entendeu? Você que gosta do conforto, esse vestido é pra você. Você coloca uma rasteirinha. Ó, e eu só ficar retinha assim, ó. Não sei pra você ir de longe. Se eu ficar bem retinha, que é uma coisa que eu não costumo ficar estorrada, ele dá bem certinho aqui no meu comprimento. Só que eu sou baixinha, né, gente? Eu tenho 1,58m, tá? Você coloca um colar aqui, uma rasteirinha dourada, acabou. Já era. Não precisa de mais nada. Mais nada, tá? Ele tá lindo, né? E essa cor, olha, cor linda, esse azul. Até meu olho fica favorecido. Gostei muito desse vestido, gente. Aquela pensando, né? Mas não vou comprar, não. Mas ele tá muito lindo. Nossa, muito confortável. Gostei muito. Próximo vestido é um vestido que eu particularmente gosto muito. E sempre que tem a oportunidade, eu provo. Acho que vocês já repararam, né? É uma chamise, gente. Eu acho isso daqui muito arrumadinho, sabe? Porque ele tem essa pegada aqui de camisa, sabe? Então eu gosto muito. E ele é muito confortável, larguinho. Ele é tipo um camisão, sabe? Maravilhoso. Esse aqui ainda tem bolsos. Eu amo bolsos. Vocês sabem, né? Deixa eu arrumar aqui. Porque ele tá meio esquisito. Nossa, eu adorei essa cor. Tipo um fúcsia. Tá maravilhoso. Olha que lindo. Você colocou uma rasteirinha, colocou um tênis. Se quiser colocar um soltinho também, uma sandalinha douradinha. Ai, são tantas opções aqui. Pode amarrar uma jaqueta. Ai, enfim, gente. Eu gostei muito dessa chamise. Vou mostrar ela de longe aí pra vocês verem. Olha como ela combina com bastante coisa, tá vendo? Bem confortávelzinha também. Pra quem não vai ficar em casa. Enfim, não vai sair de rolê, né? Todo mundo, né? Eu deveria ficar em casa. Mas, eventualmente. Se eu for sair também, você pode jogar um colar. Pode colocar um cinto aqui pra ele dar uma cinturada. Colocar uma sandália. Sandália, enfim. É o tipo de vestido que eu gosto muito mesmo. Tenho menos do que gostaria, na verdade. Porque eu já tenho muita coisa, né, gente? Mas eu adoraria ter, assim, uma chamise dessa, uma de cada cor. Acho que tem laranja dessa. Nossa, eu levaria uma de cada cor. Com certeza, certeza, certeza. Acho que... Acho que é o meu vestido favorito. Com certeza. Se eu fosse levar alguma peça, eu levaria essa chamise. Gostei muito. Mais um lookinho. É... Gente, eu não sei o que dizer. Ele tá bem folgado, ó. Tram! Tá? Aqui ele só não tá caindo porque meu braço tá, ó, segurando. Tá? Eu não sei se ele é pra ficar caído assim. Eu acho que até rola usar ele caído. Tá? Mas, enfim, meu sutiã tá aqui aparecendo, né? Mas acho que não é pra ser assim, não. Eu acho que ele era pra ficar, tipo, assim. Até por conta da manguinha bufante, sabe? Eu tenho, mas tem exceção que era pra ele ser assim. Mas, enfim. Tipo, ele tá bem esquisito. Eu não sei dizer. Ó, atrás ele é bem bonito. Um decotinho quadrado, tá vendo? Super bonito. Mas eu acho que esse elástico, ele não tá tão elástico quanto ele deveria. Porque tem um elástico aqui, tá vendo, ó? Era pra ele ficar mais justinho, ele não tá segurando tanto, assim. Eu gostei muito. Vocês sabem que eu gosto desse rolê de ficar temática. Então, vermelho e verde seria a minha opção, tá? Não sei. Acho que no provador, qual que é o nome? O que é isso aqui, gente? Me explica. Alguém explica isso aqui, gente. Pra que essa desgraça aqui? Enfim. Não, etiqueta preta aparecendo no meio do vestido não dá, né, gente? Enfim. No cabide, eu achei que ele ia ficar mais bonito esse negócio aqui, entendeu? Não gostei dessa manga. Não gostei disso daqui. Mas a cor dele, inclusive, é mais bonita ao vivo do que no vídeo. O vídeo não está captando tão bem, assim, a beleza da cor dele. Ele é bem da minha cartela. No vídeo eu tô aparecendo na cartela de inverno, tá? Mas ele é... Tinha tudo pra ser bonito. Eu só não gostei dessa manguinha. Tudo o resto aqui eu gosto bastante. Tá? Daria pra usar até com... Com salto, com tênis. Só não gostei dessa manguinha mesmo. Mas... Ele é bem bonito. Ele é bem estruturado. O tecido é grossinho. Bem do jeito que eu gosto. Não marca. Os tecidos daqui são melhores do que os tecidos da C&A. Apesar de eu gostar muito da C&A, gente. Preciso dizer que eu não tenho um problema com roupa marcando aqui na Renner. Mas na C&A, vocês vão ver amanhã. Bom, este é um ótimo look pra quem vai passar mais chiquezinho, né? Eu achei ele bem chique. Você pode até passar ano novo com ele se você não liga de passar com esse negócio de preto. Eu só não amei isso daqui, né, gente? Meu problema eterno com decotes normalmente é assim. Eu, Amanda, gosto de ficar à vontade, livre, tranquila. Sem ter que me preocupar com decote, entendeu? Então eu colocaria um negocinho aqui, ó. Tá? E ia resolver meu problema. Acabou! Fim, problema resolvido, tá? Ia segurar aqui, segurar aqui, ó. Resolvido o problema. Decote maravilhoso, né? Que deixa a gente bem alongada. A parte de baixo está apenas perfeita. Temos um bolso maravilhoso. Ele é preto com fios em prateado. Muito bonito, gente. Muito bonito mesmo, tá? O comprimento nem está tão ruim. Um saltinho para mim aqui, ó. Já resolve, tá? Ia ficar bem... Deixa eu mostrar de longe. Ia ficar bem alongada, ó. Bem alongadinha, tá? E... Ou então poderia cortar a barra, né? E usar com uma sandália mais baixinha. Ou com uma rasteirinha, enfim, né? Eu acho que esse tipo de peça fica mais bonita com o salto, tá, gente? Mas fica realmente a gosto. Ó, fica realmente a gosto do freguês. Tá? Aí é o seu gosto pessoal. Eu usaria o salto, né? Porque aproveito para dar aquela valorizada, né? Para ganhar uns centímetros aqui de perna. Porque sou... Não tem bagunça. Porque sou baixinha, né? Ó, a parte de trás. Ele fica bem bonito. Porém não é para usar de sutiã, né, querida? Tem que ficar sem. Então eu teria que ficar sem sutiã e usar alguma coisa aqui para segurar. Ou só se eu realmente segurar aqui. Ah, eu não sei, gente. Acho que eu não ia conseguir porque ele não tem muita sustentação, sabe? Eu ia querer usar um negocinho que dá uma apertadinha. Mas isso sou eu, né? Se você se sente à vontade ali com o peito mais soltinho. Aí também fica a seu critério, né, meu anjo? Mas eu gostei dele. Achei chique. Achei fino. Para quem vai jantar, sei lá, em algum lugar legal. Ou se vocês vão fazer um jantar legal em casa também. Nossa. Esse macacão está apenas um escândalo de verdade. Ele está muito, muito, muito bonito, ó. Ó. Está muito bonito. Eu gostei bastante, gente. Eu só realmente ajustaria o decote. Mas porque me incomoda. Ou se você também tiver mais coisa para rechear aqui que eu não tenho, talvez você não sinta essa necessidade, né? Próximo lookinho aqui, bem vibesano novo. Um macaquinho. Uma gracinha esse macaquinho, porém não me serviu, gente. Esse é o tamanho PP. Olha que bonitinho que ele é. Ó. PP. PP para mim nunca dá quando tem a parte de cima. Mas não tinha meu tamanho, gente. Só tinha PP e M. Aí eu achei que era melhor mostrar o PP, porque eu acho que é o que vai ficar mais próximo do tamanho certo, né? Porque o boêmio vai ficar muito grande. Ele só não fechou aqui atrás, está vendo? Mas eu acho que a parte da frente, visualmente, ele deve ficar mais ou menos isso daqui, né? Um decote bem bom, mas que segura as peitiolas, né? Então está tudo certo. Se você tem vontade de levar ele para colocar uma sobreposição, aí realmente é melhor você levar um numerozinho maior, tá? Porque aí você vai ter espaço, né? Para poder fazer a sobreposição. Mas olha que gracinha que ele ficou. Vou colocar um tênis, joga uma jaquetinha, né? Eu gostei bastante, gente. Tecidinho é bem gostosinho, bem bom. Tem esses folhetinhos prateados. Estou achando que está rolando um rolê do prateado esse ano. Mais do que dourado. Tive essa sensação. E tem bolsinhos, que vocês sabem que eu adoro, né? Aquela coisinha bem basiquinha, né? Estilo casual aqui. Agradece. Gente, eu experimentei esse look com o propósito, tá? Ele é bem a minha cara. Mas essa saia é péssima. Gente, ela é muito curtinha. Não gostei. Não gosto. Tem nada a ver comigo, tá? E eu experimentei porque na saia tem uma super parecida, mas assim um milhão de vezes melhor, sabe? Pra quem gosta de saia curtinha, ela é boa, entendeu? Funciona e tal. Mas não é o meu caso. Eu não gosto de saia curtinha, tá? E aí na ceia tá tendo uma saia de linda, maravilhosa. Vejam amanhã no provador, no vídeo que sai amanhã, que vocês vão ver. Eu fiz exatamente o mesmo look lá, inclusive. Com uma camiseta muscle tee lá. E acho que prefiro o look de lá muito mais do que aqui. Camiseta eu gosto. Camisetinha basiquinha. Bem gostosa o tecido daqui, inclusive. Mas essa saia, gente... Ai, não gostei dela. Muito curtinha, ó. Não é o rolê que eu gosto. Não tem muito a ver comigo. Eu sei que a mini saia tá super em alta e tal. Mas não é... Ai, gente, não é o meu rolê. Tá? Não é o meu rolê. Não adianta. Ela ficou até... Achei que deu uma... Por causa da camiseta aqui, ó. Parece que deu até uma aumentada aqui, assim. Nem rolou tanto. E a da ceia não ficou assim, sabe? Ai, gente, não sei. Essa saia da Renner, realmente, eu não me apaixonei. Não gostei nem do acabamento dela, pra ser bem sincera. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse novo provador especial de final de ano. Me deixem nos comentários o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Tchau!